Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gleisiane aqui do canal Crochê da Gleis e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou produzir uma peça que a minha cliente pediu a mais. Eu já fiz um joguinho de banheiro para ela e ela pediu para fazer uma caixa acoplada, uma tampinha da caixa acoplada. E eu vou usar esse material aqui, ó, tá bem pouquinho, ó, eu acredito que vai dar, espero que dê. Essa aqui é a beterraba, com beterraba do Barbante B&B. Esse aqui é o lilás, tá tudo sobrinha, tá vendo? Que foi bem um restinho que eu usei para fazer o jogo. Para fazer o jogo eu usei, eu peguei esse cone aqui, ó, fechado, tá? Tava bem fechado, é um quilo. E sobrou isso aqui, vou ver se eu consigo fazer. Eu acho que eu tenho mais uma sobrinha de um tapete, dá até para mim desmanchar ele. Eu vou conferir se é o mesmo lote. E eu vou fazer aqui, ó, as florzinhas com esse Barbante aqui. Eu tenho mais dele, tá? Do mesmo lote. Esse aqui é a cor buquê, 99,30. E para fazer a folhinha, é esse aqui, o verde folha, né? 9,3 e 9,2. Então, meninas, eu vou fazer essa peça, e assim que eu terminar, eu venho mostrar para vocês o jogo completo, tá? Porque eu tô com o jogo aqui, já pronto, já com três peças. E assim que eu finalizar, eu venho mostrar tudinho aqui para vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui minha última peça, gente. Olha isso aqui, olha o que que sobrou daquele Barbante. Se eu tivesse feito mais uma carreira, não ia dar para finalizar o jogo. Então, ó, foi um cone desse de um quilo, para fazer esse jogo todinho. Eu vou mostrar ele completo para vocês. E esse lilás aqui, ó, era uma sobra, ainda sobrou, tá? Até aqui minha agulha. Eu fiz com fio 8, tá? Todos são fio 8. E essa agulha aqui é a número 4. Então, meninas, vou abrir aqui os tapetes para vocês conferirem. E olha só, meninas, que modelo que é. Modelo lindo, lindo, lindo. Esse modelinho é o tapete Ju. Olha só, vou deixar bem de pertinho aqui para vocês. A iluminação não tá muito boa, tá? Ele é mais forte, aqui tá meio apagado no vídeo. Mas olha que lindo esse tapete. Gente, e fez um sucesso aqui, vocês não têm noção. Assim que eu postei ele, eu já fui vendendo, outra cliente querendo também. Esse modelinho é bem rapidinho, fácil de fazer. Porque gasta pouco material, como vocês viram. Foram 4 peças, com um cone só desse aqui, ó, e é o que vai mais. Então, com 1 kg, se você trabalha com fio 8, vai dar para você fazer o jogo completo. Com 4 peças. Até se você quiser substituir a caixa acoplada pelo porta-papel higiênico, dá e vai sobrar barbante. Então, olha só, aqui foi 2 desse tapete. Vou colocar outro aqui em cima para vocês verem, que foram 2. Olha só, aqui, ó. São 2, ó. Uma aqui e o outro aqui. E eles ficaram, meninas, com medida ótima para banheiro, para quem tem banheiro menor. Ele ficou com 70 cm por 52. Ótimo, muito bom mesmo para o banheiro. Não ficou pequeno, né? E nem grande demais. Porque, geralmente, esses tapetes que eu faço, eles ficaram com 80 cm, 85 cm. Mas, como aqui eu fiz uma diminuição em um bloquinho desse aqui, ó. Aí, ficou com 70 cm. Então, agora eu vou mostrar para vocês a tampa do vaso. Então, esse aqui fica como um tapete da pia e o outro na frente do vaso, tá? E, olha só, meninas, que linda que ficou essa tampinha aqui. Eu fiz ela igualzinho faz o tapete, tá? Sem mudar nada. A única diferença que teve foi aqui no início aqui, ó. No tapete, a gente começa com 33 correntinhas e aqui a gente começa com 21, que aí faz menos bloquinho aqui, ó. Mas, o resto foram 7 carreiras. Uma de lilás, aí faz essas tulipinhas aqui, outra de lilás e o bico de acabamento. A mesma ordem do tapete. Tanto é que, ó, ela ficou com 51 cm de largura por 61 de comprimento. E essa aqui, eu deixei ela assim, bem retinha. Eu fiz igual a videoaula. As minhas outras tampas do vaso, quando não é por videoaula, eu costumo fazê-las para elas ficarem assim, emborcadinhas. E teve uma inscrita que me perguntou como é que eu faço para elas ficarem emborcadinhas assim. Então, meninas, olha só. Eu vou explicar por esse vídeo aqui para ver se vocês conseguem entender. Um exemplo, ó. Aqui, eu faço nessa... Para fazer a primeira carreira desse bico. Aqui, a gente faz 4 correntinhas. No caso, se eu quisesse fazer ela para deixar mais emborcadinha, eu faria com 3. Eu sempre diminuo a correntinha. Porque, consequentemente, se você diminui as correntinhas, ele vai encabucar. Então, fica sendo como se ele tivesse ficado encabucado. Então, eu posso diminuir uma correntinha aqui. E nessa outra carreira, nessa próxima carreira aqui, ó, que faz 4 correntinhas aqui também, de separação, eu posso diminuir e colocar 3. Que ele vai ficar mais encabucadinho. Mas, nesse aqui, eu não fiz. Eu deixei igualzinho na videoaula. Mas, se vocês quiserem fazer desse jeito que eu falei, é só vocês diminuir na correntinha que dá certo, tá? É, não muda em nada. A única diferença que vai ficar é que o seu trabalho vai ficar emborcadinho, encabucadinho assim para dentro. Aí, ele vai encaixar certinho na tampa do vaso. Mas, para isso, vocês precisam pegar a medida da tampa do vaso da sua cliente. Porque, senão, vocês fazem ele encabucado e a tampa da cliente é maior. Aí, não dá certo. Aí, fica feio. Porque ele já fica o formato certinho da tampa. E, aqui, ó, eu fiz a redinha. A redinha, ela foi feita igualzinho na videoaula, tá? Não fiz, não mudei nada. Ó, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de correntinha. E, ó, que lindo que fica bem certinho. Eu não faço aquelas telinhas muito grandes, tá vendo? Ó, isso aqui já é suficiente para prender na tampa do vaso. Então, meninas, agora eu vou mostrar a última peça para vocês. Que é a que eu fiz ontem. Olha só, meninas. Que lindo que ficou essa tampinha da caixa acoplada. Ficou muito linda, gente. O que é que eu fiz? Eu vou explicar aqui para vocês. Porque essa aqui eu não fiz por videoaula, tá? Eu adaptei como era o joguinho de banheiro. Então, eu quis fazer o mais parecido possível. A diferença é aqui, ó. O que eu pensei aqui é que eu coloco aqui em cima, né? Porque precisa dessa parte aqui, né? De apertar. Aí eu pensei, ah, eu acho que eu vou fazer esse square aqui, ó. Que, se eu não me engano, ele é da Lauren. É flor rasteira. Olha que bonitinho. Que ele já parece uma tulipinha. Porque é só os três pontos altos aqui. Eu pensei, eu vou fazer ele. Fiz, coloquei dois, né? E esse aqui, ó. Eu, para fazer esse círculo aqui, eu fiz o círculo mágico. E eu fiz 32 pontos baixos. E fui fazendo, ó, um ponto em cada correntinha. Aí fiz duas correntinhas de separação. Pulei só um de base. E fiz os três bloquinhos. Até ficar com oito. Com a mesma quantidade daqui, ó. Que aqui fica com oito bloquinhos. Então, aqui também precisava ficar. E olha só, o espaço aqui, ó, suficiente pra apertar aqui, ó. A caixa acoplada. Aí foram dois. Eu emendei eles, né? Eu fiz o verdinho e emendei. Tudo junto, sem arrematar. Fiz uma carreira de ponto alto fechado. Tá vendo? E fui descendo aqui, fazendo os bloquinhos de quatro. Igual o tapete. Tive que fazer algumas adaptações. Porque no final lá não batia os pontos. Aí eu pulei alguns com três espacinhos. Aí os outros com dois. E fui adaptando e deu certo. Olha só. Ficou lindo. Mesmo modelo. Aí eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis carreiras de bloquinhos. Depois da carreira fechada. Fiz aqui a carreira de ponto alto fechado. Fiz as tulipinhas. Essa parte aqui, ó. É igualzinho do vídeo, tá? Não mudei nada. Tudo igualzinho. Ponto alto em cima de ponto alto. As tulipinhas do mesmo jeito. Bicos de acabamento do mesmo jeito. E bateu certinho, gente. Olha que lindo que ficou. Eu amei. Agora, meninas. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Vou colocar as peças aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui pra mim, meninas. Isso me ajuda bastante aqui no meu engajamento. Como eu tô voltando agora, então... O YouTube precisa me ajudar, né? Enviando meu vídeo pra mais pessoas. E ele me ajuda se vocês me ajudarem deixando o like, tá? Deixa o like. É facinho. É um segundo. Vocês cliquem aí rapidinho. E vai tá me ajudando muito. Me incentivando. A trazer novos vídeos aqui pra vocês. E agora, meninas. Eu quero trazer vários vídeos pra vocês. Tudo que eu for produzindo, eu quero trazer. Aqui pra inspirarem vocês. Então, se vocês puderem me ajudar com isso. Eu vou ficar muito grata mesmo. E eu vou deixar a videoaula aqui na descrição do vídeo, tá? O tapete Ju, como eu falei pra vocês. Modificado, tá? Vou deixar tudo aqui na descrição. E qualquer dúvida, é só me mandar aqui nos comentários. Que eu vou tá respondendo todas vocês, tá bom? Então, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!